Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Sou a Rosa Queiroz do canal Glauco Cine Companhia Meu Jardim Meu Paraíso. Gente, eu vim aqui hoje mostrar uns cactos que eu adquiri agora. Na verdade, eu ganhei. São 13 cactos que eu ganhei do meu esposo e ganhei mais dois de uma senhora chamada Dona Bela. Então, eu estou muito feliz com os meus novos cactos e resolvi mostrar e dividir essa felicidade com vocês. Espero que vocês gostem, tá? Eu não quis identificá-los porque são filhotinhos, são bebezinhos. Então, dessa vez, eu não vou fazer a identificação. Só vou mostrar mesmo, tá? Deixe o like de vocês, se inscrevam, compartilhem, comentem e não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Solta a vinheta! Boa tarde, meninos e meninas do meu canal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Queiroz do canal Glauco Cine e Companhia. Meu Jardim Meu Paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Oi, gente! Espero que vocês vejam bem porque o sol hoje está muito, muito, muito quente. Eu esperei o sol aqui. Eu vou adentrar para poder eu estar mostrando para vocês as minhas novas aquisições de cactos. Eu ganhei 13 mudinhas de cactos. Na verdade, eu ganhei do meu esposo 13 mudinhas de cactos. Gente, é mudinhas mesmo, são pititiquinhos. Não consigo identificar devido ao tamanho. Então, para mim falar uma coisa errada para vocês, eu prefiro não falar o nome por enquanto, enquanto eles não crescerem. para mim está mostrando, então falando a identificação deles para vocês, tá bom? Eu ganhei 13 cactos do meu esposo e ganhei mais 2, ou seja, 15 novos cactos aqui na minha coleção. Então, é verdade, gente, 15. Nós vamos contar junto, eu vou contar junto com vocês. Olha, esse aqui é bem pititinho, eu já andei dando uma olhada. Quando você acha só fotos grandes, então quando ele crescer eu vou conseguir identificar melhor, porque ele se parece com vários devido ao tamanho dele. Então, temos que esperar crescer mais para poder conseguir, então, a identificação dele, né? Então, não vou falar nenhum para vocês. Esse aqui também é pititico. Gente, olha, meu esposo comprou esses 13 cactos, 13 mudinhas de cactos. Esse aqui é o maiorzinho. Esse aqui é maiorzinho e esse aqui, ó, que o moço, o moço que vendeu, ele fez enxerto no cacto. No outro cacto. Essa aqui não é, não é a que o povo costumou fazer, o enxerto, como que é o nome? Ai, agora me fugiu da memória. Aquela fruta lá, esqueci, mas eu vou colocar o nome aí na descrição do vídeo na hora que eu for editar, tá bom? Esse aqui, ele fez um enxerto num cacto mesmo. Não foi na pitaia, lembrei. Esse aqui não é uma pitaia, esse aqui é um cacto que ele enxertou esse outro aqui. Esse aqui até parece com o meu cacto bola que eu tenho ali, mas eu não vou arriscar, certo? Como eu disse, eu prefiro ficar sem falar do que falar errado. Eu prefiro não falar. Então, esse aqui é outro, tá? Já mostrei quatro pra vocês, ó, quatro. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem uns espinzinhos. Se alguém souber, mas se souber certeza, viu gente? Por favor. Vocês me falem, né? Então, esse aqui. Esse aqui, gente, olha o tamanzinho. Eu até coloquei umas pedrinhas aqui que eu achei que ele tava balançando. Ele tá meio feio em uma pontinha lá, mas já saiu um brotinho. Então, olha, até agora, três lá e três aqui. Seis, né? Tem outro aqui que é bem pitiçiquinho, esse aqui não brotou ainda. Sete. Esse daqui, que até parece o que eu tenho ali, que é o Brasi alguma coisa, gente. Tá lá com a identificação lá, mas agora me falhou a memória. Não é brasileirinho, é brasiliense, alguma coisa assim. Mas também não sei se é, porque eu achei esse aqui um pouco mais avermelhado. Eu não sei se é melhor filmar com a pontinha dele, tá vendo, gente? Com o sol quente ou com o sol frio, viu? Com o sol quente eu acho que fica muito claro. Esse daqui, gente, olha, ele tem uns espinhos muito grandes. Todos eles eu procurei jeito de identificar, mas confunde muito devido ao tamanho deles. Está muito pititiquinho. Olha só. Esse daqui parece aquela euforbe que eu chamei euforbe de peitinho, mas também não vou arriscar. Esse daqui é um cacto ripsales, tá, gente? Ripsales é um cacto, tá? É da família Cactaceae. Eita. Olha. Que bonitinho. Esse aqui eu sei qual que é, gente. Mas eu vou deixar o nome dele aí na descrição. Não vou arriscar falar o nome dele, porque é muito, muito, muito complicado. É um nome muito comprido. E eu não vou arriscar falar aqui para vocês rirem de mim, não. Me desculpe, tá, gente? Não vou falar. E aí, tem esse aqui, gente. Olha só. Que esse aqui eu consegui identificar. Só que não estou conseguindo ler porque eu estou sem óculos. Cereus peruvianos ou cacto monstruoso. Esse aqui é um dos cactos monstruosos, viu, gente? Tem vários. Nome popular. Nome popular. Tem vários que chamam de monstruoso. Esse aqui, ó. É o Cereus jamacaru. Também tem o apelido de cacto monstruoso. Esse aqui foi eu que ganhei de uma mulher que eu fui na casa dela. E ela me deu esse e esse. Os dois parecem igual. Um estava plantado numa vasilha. Ela me deu. Ela queria me dar o grande. Esse aqui estava numa vasilha. Ela me deu já com raiz. E esse daqui era um pé grande que tinha lá. Ela queria me dar o pé, o vaso com tudo para me trazer. Eu preferi trazer uma mudinha porque eu estava de moto. O vaso com o cacto. O cacto era muito grande, era maior do que o meu acantor Cereus tetagronus ali. Meu castelinho de fadas que tem quase 20 anos. Ele era bem maior e não cabia no baú da moto. E para carregar ele muito espinhoso, eu não consegui trazê-lo. Então, esse daqui é o Cereus jamacaru. E esse daqui parece com esse, mas eu não sei se é o mesmo. Eu acho que é diferente. Ela falou que é o mesmo. Mas também não sei te dizer porque, como eu já falei naquele quadro, as plantas confundem muito a cabeça da gente. Eu plantei ele aqui há dias. Hoje é que eu estou molhando. Não molho, não pode. Deixe ele descansar. Já tem dias que está aqui. Eu resolvi mostrar para vocês só agora. Esse aqui é um outro. Também que é muito pititico. Está até difícil de focar. Não está fácil de focar ele. Deixa eu ver se eu consigo. O celular não quer focar. Oxe, agora foi demais. Olha. Ixi, mas ficou muito... Olha. Está vendo? Também não quis identificar para não falar besteira. Para não falar coisa errada. Então, eu queria só mostrar para vocês a identificação dos meus novos... Identificação não, gente. Pelo amor de Deus. Eu queria só mostrar para vocês os meus novos cactos. Janildo. Janildo. Você aí que lançou aquele desafio, amigo. Olha. Se fosse agora, eu ia ter que fazer dois vídeos. Eu estou cheia de cactos aqui para mostrar. Gente, quero mostrar. Aproveitar que eu estou mostrando o cacto. Quero mostrar aquele cacto. Um das opuntias que minha irmã me deu. Olha. Ela está um broto aqui. Olha que fofura. Vocês lembram que eu mostrei para vocês replantando as plantas que ganhei? E eu vou mostrar a outra. Está maravilhosa. Ai. Deixa eu levantar aqui. Olha só, gente. Gente, essa opuntia aqui, ela cresce muito rápido. Olha o tamanho desse broto. Gente, quando eu plantei aqui, era só essa parte. Ai, eu vou ter que tirar daqui, porque senão vocês não vão ver. E pior que é pesado para pegar com a moça. Era só essa parte feia aqui de baixo. Era só essa parte feia quando eu trouxe ela para casa. Mas aí, olha, está vendo que ela está feia? Porque ela estava bem perto da terra. Estava toda suja. E olha o tamanho do broto. Não está linda? Gente, deixa o like de vocês. Se inscreva. Ative o sininho de notificação. Comente. Compartilhe com seus amigos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.